Bom dia pra você que é um teimoso, sim, você, você é um teimoso do pra caramba, eu já vou explicar porque aqui que fala o que é o... E aqui é a Laura. Por que que você é um teimoso? Por que? Porque no mesmo vídeo que eu falei isso... Calma galera, não peçam, nunca mais eu vou dormir, a gente já sabe. A gente vai assistir, certeza. Peçam outros, por favor, peçam outros. É, outros. Ah, você ficou pedindo um monte, um monte, um monte. Vocês fizeram isso. Tomara que eu tenha falado no tempo certo, porque eu não estou assistindo. Tomara que o tempo aí tenha dado certo, eu não vou ter que pausar minha cara. Mas vocês, vocês são muito teimosos. Gente... A gente falou o que ia fazer. Eu pedi, não peçam esse, peçam outro. Mesma coisa. Vocês são muito teimosos. Mesma coisa de falar com a Laura. A mesma coisa de falar com a Laura. Só um pouco teimosa. Um pouco teimosa. E você é tão teimoso que eu peço pra vocês, segue a Laura no Instagram. E você está seguindo? Não sei. Você está seguindo? Não está, vai lá. Está com 35 mil, servidores? Está com 35 mil, mas não está com 40 mil. Não estou com 40 mil. Por que estou com 40 mil? Não está com 40 mil. Play. Não acredite nas mentiras dele. Voltamos. Voltamos demais. A gente não falou o nome do vídeo, a gente não falou o canal. Tem que ser honesto com vocês. Está um absurdo. Está um absurdo. Vocês estão gostando disso muito mais do que eu jamais ia imaginar. Vocês não fazem ideia. Porque eu duvido que ele ia conseguir falar o título sem cantar. Eu vou fazer um vídeo explicando o motivo de eu ficar tão feliz com vocês gostarem disso. E de como saber disso agora vai mudar a minha vida. A quantidade de likes que o segundo episódio dessa série pegou em um dia. Que rio! Eu não sei. Eu nem sei a... Eu não sei onde isso vai parar. Está incrível. Meu, só... Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês fazem isso acontecer mais do que ninguém. Eu estou fazendo vídeo todo dia. Está muito trabalho. Mas é um trabalho que vale muito a pena. Eu fico muito feliz. E vocês estão fazendo tudo valer a pena. Então esse episódio começa com um muito obrigado. Vamos para o show! No último episódio, a gente tem que fazer live a senha dos números. Se você perdeu, vai assistir depois. Pelo amor de Deus. Colocando a senha, a gente chega nessa fase. Um texto. Vamos fazer uma grande bagunça. Se nós abrirmos nossas orelhas, mais pessoas pegam fogo. What? Foi! Tá bom, tá bom. Primeira coisa que eu percebi é que esse texto não faz literalmente sentido nenhum. Não tem... Vamos abrir nossas orelhas para as pessoas pegarem fogo. Tá. Normalmente, quando tem textos que não fazem muito sentido, significa que tem algo a ver com as palavras. Eu dei uma analisada por cima pra ver se eu encontrava algum tipo de ligação. Talvez pulando uma letra pra uma frase. Um outro texto. Não tem nada, então beleza. Próximo passo é pegar a imagem, botar ela no Photoshop e ver se tem alguma coisa escondida. Só que quando eu cliquei na imagem, eu vi um negocinho estranho. Tinha dois pontinhos brancos bem pequenininhos no topo da imagem. Aí eu desci ela e esses dois pontinhos brancos, tinha um embaixo também. Opa! Vi. Temos algo aqui. Quando eu vi isso, ficou bem óbvio que eu tinha que fazer. Eu recortei a imagem de um ponto pra outro e juntei as partes e estava lá. menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Chupetinha. Melzinho na chupeta. Garantia. Eu baixei a imagem e ver se tinha alguma coisa escondida. Não tinha. Ok. Procurei por constelações no Google. O problema é que tem constelação para caralho. Eu achei algumas listas que eu tinha que ficar vendo uma por uma e eu ia ficar pra sempre. Então eu decidi pegar um mapa de constelações. Aí eu joguei esse mapa no Photoshop, peguei esses pontinhos e fiquei arrastando eles pelo mapa pra ver se eu encontrava alguma constelação que encaixava. Depois de uns 5 minutinhos mais ou menos. 5 minutos? Tava lá. Perfeitamente encaixado na Ursa Maior. Coloca a senha Ursa Maior. Puta merda. Meu Deus. Tá indo que nem manteiga na panela quente. Travou. Colocando a senha aparece essa imagem. Ele falou que talvez o próximo seja só um ponto fraco química não. Claramente um monte de fórmula química. Quando eu vi isso deu um gelinho em mim um pouco. Porque entre os conhecimentos gerais química é o que eu menos sei. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque isso ia me incentivar a aprender química ao menos um pouco. Basicamente são várias fórmulas químicas tendo os mesmos componentes. Então todas tinham carbono... Então todas tinham carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Só que o que mudava era o número de átomos de cada elemento. Então eu fiz o óbvio, abri o Google e comecei a pesquisar qual que era a substância que cada uma dessas fórmulas formava. Colocando a primeira que era C3H7N3 eu descobri que ela era Serina. Aí eu abri a página do Wikipedia de Serina e eu vi que Serina tem uma abreviação de Ser ou S. Vendo isso eu deduzi, ok. Então provavelmente eu vou ter que pegar a abreviação de cada elemento químico pra formar a resposta. E aí eu comecei. Só que o que eu não sabia era... Eu tinha que pegar a abreviação de 3 letras ou a de uma letra? Não sei. Então eu anotei todas. Eu anotei eles em inglês então eu vou fazer uma tradução por cima talvez esteja errada. Serina, treonina, hidroxiprolina, prolina, alanina, aspargina, ácido aspártico... E essa de agora foi um problema. Porque a mesma fórmula dava pra duas substâncias diferentes. E as duas tinham abreviações diferentes. Então eu anotei as duas. Isoleucina ou sóleucina. E o último era ácido glutânico. Quando eu peguei todas as abreviações eu vi que a abreviação de 3 letras não ia me levar pra lugar nenhum. Não ia ser... Só que hidroxilina não tinha abreviação de uma letra só. Só tinha RIP. Então eu chutei que era H. Pegando as abreviações de uma letra só, formava... Aí eu vi que oi, peraí... Handle. Handle é maçaneta em inglês. Então talvez tenha algo aqui. Mas lembra que a penúltima tinha duas opções? Então eu tentei com a outra opção. E com a outra opção dava stop and die. Não é nada. Eu não tava achando muita coisa, mas mesmo assim eu decidi anotar. E quando eu tava anotando essa stop and die que eu percebi uma coisa. Por uma letra não formava stop and die. Para e morra. E a letra que tava errada era justamente a letra que eu chutei porque não tinha abreviação no Wikipedia. Que era o H. Abre o código stop and die. Próxima, meus amigos. Que maravilha. Eu já tava, eu já tinha parado há muito tempo pra descoberta. Sei né, essa daí eu não sei se eu... Próxima fase era um monte de número. Coordenadas. Primeira coisa. Abre o mapa, começa a escrever mas aí peraí, os três primeiros números eram exatamente iguais. Mesmo assim eu tentei e não deu nada. Então eu decidi jogar um desses números no Google e apareceu o Hélio. Eu falei uai por que? Aí eu abri a página do wikipede do hélio E eu vi que a massa atômica do hélio Era exatamente 4002602 O símbolo de hélio é HE Anotei HE Só que o HE aparece 3 vezes Então eu anotei HE 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 Uma risada Pra mim já tava chupeta né, só faltava as outras Eu pesquisei as outras 3 e era iodo, carbônio e urânio Que são as letras I C U ICO He 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 ICO Tá, tem alguma coisa aqui então Não é isso, mas aí eu li elas em inglês He 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 I see you E I see you Traduz pra eu estou vendo você Coloca o código Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com esse jogo? Tá me dando as respostas de graça? Que que é isso? De graça Nojento Era só eu falar que tava ficando muito fácil Que a gente chegou na questãozinha Que raiva de você Nossa Ok Tem algo dentro dessa caixa Bom, fiz a coisa óbvia e eu baixei a imagem Que a imagem era uma caixa E quando eu fui baixar a imagem Eu já vi de cara que ela era importante Com certeza era a imagem Porque todas as fases, todas Sem exceção O nome da imagem Era sempre a resposta da fase anterior Todas Seguindo a lógica O nome dessa imagem Devia ser He 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 I see you Mas não O nome dessa imagem Era A caixa Ok Eu vou até o caralho Com essa imagem Mas dessa imagem Eu não saio Sem dúvida tem coisa aqui Botei ela no photoshop Aumentei o brilho Pra ver se tem alguma coisa escondida Dentro da caixa Não Ok Eu já esperava isso E senão ia ser muito óbvio Mas aí eu pensei Algumas imagens Tem metadados Escondidos Dentro dela Por exemplo Se você tira uma foto com uma câmera E você só passa ela direto da câmera pro seu computador Dentro dessa foto Tem informações Sobre a hora que você tirou A câmera que você usou A lente que você tava usando Se tivesse no GPS Ele ia mostrar o lugar que a foto foi tirada Então os metadados das fotos Tem muita coisa Se não tinha nada escondido na imagem em si Dentro da caixa Deve ser dos metadados Fui nas opções do photoshop Fui ver os metadados da foto E Não tinha absolutamente nada É sério? E agora? Ta bom vamos Próxima coisa que eu decidi fazer Tentar mudar a extensão do arquivo A imagem era em .png Que é um formato padrão Pra imagens Então eu tentei mudar ele pra .mp3 Pra ver se também tinha algum som escondido Não tinha nada Tem como fazer isso? Tentei mudar pra .txt Pra ver se tinha algum texto escondido E a principio não parecia ter nada Só tinha um monte de código bugado Que tem toda a imagem Se você tentar passar ela pra .txt Mas olhando com um pouco mais de atenção Mais pro final Eu percebi uma coisa que não devia estar lá Tinha algumas informações Sobre um arquivo chamado Filename.txt Será? Dentro dessa foto Então tinha outro arquivo De... É de estar com cara de louco Então tinha outro arquivo Dentro dessa foto Olha o cabelo A única coisa que eu consegui pensar é O único software O único programa que eu consigo pensar Que coloca arquivos dentro de outros arquivos É o WinRAR Então eu apertei o botão direito no arquivo E pedi pra abrir esse arquivo Com o WinRAR E tava lá Nossa Filename.txt Caralho Eu nunca tinha visto isso Eu nunca tinha visto É? Literalmente um arquivo Escondido dentro de outro arquivo Que louco Que bagulho louco Muito louco Abrindo o txt Aparece a frase Not expected Inesperado Realmente muito inesperado Coloca o código Dá enter E... Vamos parar por aqui Me desculpa Me... Para, não me... Para de me xingar Deu 10 minutos? Eu queria muito Eu vou te xingar muito Um vídeo de duas horas sobre isso Mas não tem como O jeito pros vídeos ficarem mais legais Mais rápidos pra vocês É mais ou menos em 10 minutos Que é o que eu consigo editar Pesado por dia Mas se você quiser mais Deixa eu saber com gostei Mas eu to muito feliz Que vocês estão gostando E não se preocupe Que os melhores enigmas Tão por vir ainda Acreditem em... Acreditem em mim Tão por vir ainda Muito obrigado Por ter deixado o seu gostei Vale muito mais Do que você imagina pra mim E o bagulho tá ficando louco Eu vejo vocês no próximo enigma Muito obrigado por assistir E até lá Caraca, que louco O Cellbit é louco Eu to com medo desse menino Tá doente, véi Você chegou num livro meio esquisito nisso aí Essa aí do In-Ha mesmo Véi Não tem como você chegar Cara, assim Eu fico pensando nas possibilidades Da pessoa chegar nisso É uma possibilidade muito baixa É uma chance muito baixa A situação online Né? Assim, eu fico imaginando O que que tem que passar na cabeça da pessoa Pra pessoa chegar Pra poder na conclusão Pra poder na conclusão É difícil Parabéns Você é inteligente Eu não É, véi Tá indo muito longe Mas... Esse enigma é muito grande, né? Caraca, ele acaba correndo O cara que fez isso é o doente Porque o Cellbit é doente também E não com nada não Mas eu fico agoniado Que dá vontade de jogar Dá vontade de tentar ajudar Na moral Não, mas... Mas tem mais coisa pra fazer É, bem que eu gostaria Mas eu trabalho mais Porque esse trem aí Tá muito impossível, velho Na moral Na moral Mas tá legal Tipo... Ele pode não dormir, né? Eu não posso Eu tenho que acordar cedo E trabalhar Mas ele tá fazendo uma série Que tá fazendo todo mundo ficar louco E é basicamente inédita, né? Essa série Nossa, tá incrível Se você gostou do gesto Então se inscreve no canal Um bom dia pra você E até a próxima Tchau